Para atualizar o sistema operativo da calculadora gráfica TN Spire CX2T, é necessário termos o fecheiro para a instalação e para obtermos o fecheiro mais atualizado devemos aceder ao site da Texas Instruments e entre outros procedimentos possíveis um deles é colocar aqui o cursor sobre downloads e atividades, software, sistema operativo e de seguida podemos refinar a pesquisa, pretendemos aqui TN Spire CX2T o sistema operativo e procuramos neste caso temos aqui o primeiro, porque é para a calculadora CX2T e temos aqui a versão mais atualizada deste software e a data de atualização para observarmos na calculadora gráfica qual é o sistema operativo que ela contém atualmente vou aqui abrir o software TN Spire de computador, porque é possível com este estimulador, com esta parte do software perceber como funcionar na calculadora para fazer esta observação. Na calculadora devemos então no ecrã inicial aceder a definições e depois procurar estado e temos aqui a observação de qual é a versão do sistema operativo instalado claro que se for a mesma da que está mais atual no site não vale a pena fazer a atualização. Ora vejamos então como obter este fecheiro do sistema operativo basta simplesmente clicar no link e na primeira linha temos então a possibilidade de fazer o download do fecheiro temos aqui também os manuais se precisarmos e fazemos aqui o download do fecheiro o download está a ser carregado para o computador e então como proceder de seguida para fazer a instalação do novo fecheiro na máquina de calcular nós precisamos de ter o software de computador instalado e uma das formas de realizar esta atualização de software é através desta aba de conteúdo temos aqui agora que ligar ou conectar a calculadora ao computador com o cabo fornecido e vamos observar que temos aqui então unidade portátil ligada e esta é a calculadora para a qual precisamos de fazer a atualização. Vamos à pasta onde está o fecheiro que importamos da internet neste caso eu pus no desktop e para fazer a atualização é muito simples apenas precisamos de arrastar este fecheiro para a calculadora ele pergunta o software se pretendemos continuar sim senhor e depois de aceitarmos o que vai acontecer é que há uma fase temporal em que o software é passado do computador para a calculadora demora realmente o seu tempo e de seguida aparecerá uma mensagem a dizer que podemos desconectar a calculadora e nessa altura o software vai ser instalado na calculadora e no final da instalação irão surgir pop-ups a indicar qual é o idioma que se pretende qual é o tamanho de letra nós vamos selecionando o que pretendemos e a calculadora fica automaticamente atualizada e aí a calculadora fica e aí a calculadora fica